Olá, eu sou o CastroJC, seja bem-vindo a esse vídeo e hoje eu estou aqui no canal do André Antunes que é um cara muito criativo, eu assisti alguns vídeos, um ou dois vídeos e eu falei nossa, muito legal fazer um react aqui dos vídeos que tem no canal dele e é um cara muito criativo e toca muito bem também então a gente vai estar vendo aqui vários vídeos, eu vou estar assistindo junto com vocês vamos começar por esse aqui, que é o último vídeo que ele postou nossa, cara, que legal Música Música Sous-titrage Société Radio-Canada Vamos ver esse aqui com os filhos dele. Olha. Olha. Olha aqui. Olha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Viva, viva, viva. 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 Olha o pato, olha o pato. Vamos ver esse aqui. Olha o pato, olha o pato, olha o pato. Olha o pato, olha o pato. Olha o pato, olha o pato. Então eu achei muito legal trazer aqui para vocês. É só pesquisar aí, André Antunes, você vai achar o canal dele, se inscreve lá. Muito legal os vídeos que ele tem lá e ele está sempre postando novos vídeos. Lembrando, se você curtiu, deixe um comentário aqui, se inscreva no canal, deixe aquele like e até o próximo vídeo.